Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o novo deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 56ª sessão extraordinária que, iniciada às 17 horas e 34 minutos, encerrou-se às 18 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. V. Exª dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Sra. Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores telespectadores da TV Alérgia, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Sra. Presidente, hoje, às 11h30 da manhã, estava eu presidindo uma solenidade no Museu Histórico Nacional, aqui do lado, na antiga ponta do Calabouço, da entrega àquela instituição da maior honraria dessa casa, que é a medalha Tiradentes. E também, moção de congratulações a quatro ex-diretores do Museu Nacional. e queria falar aqui, Sra. Presidente, porque está sendo pouco aprofundado desse momento histórico que nós estamos vivendo e por que que foi conferida a medalha Tiradentes ao Museu Histórico Nacional, numa solenidade muito bonita e muito participativa. nós, em 2022, ano em curso, hoje é 18 de maio, especificamente no dia 7 de setembro, estaremos em tese comemorando 200 anos da independência do Brasil, Sra. Presidente. 200 anos. E quase não vejo repercussão desse importantíssimo momento histórico do nosso país. Quando se comemorou o centenário da independência, Sra. Presidente, em 1922, numa grande exposição internacional, muito visitada, 1922, volta a repetir, o local escolhido foi a então Ponta do Calabouço, onde parte desse histórico local é o Museu Histórico Nacional. nacional. E exatamente em 1922, em outubro, 30 dias depois, praticamente, da comemoração do centenário da independência, foi criado o nosso Museu Histórico Nacional, que tem um acervo importantíssimo, inclusive o acervo de Tiradentes, talvez a maior coleção de retratos em diversos momentos da figura de Tiradentes. Até mesmo um pedaço das grades da cela onde esteve preso o Tiradentes. E fora a história geral do nosso país, e um museu preocupado com os movimentos históricos, mas também com a história contemporânea. Porque, senhora presidente, se a gente não preserva a nossa história, seremos incapazes de entender o presente e projetar para o futuro. o que mais vejo muitas vezes, senhora presidente, são gestores ou até mesmo parlamentares que acham que a história do Brasil começa com a chegada deles, ou no poder, ou no parlamento, onde se quer que seja. E a nossa história, em tese, começa em 1500, mas precede a isso tudo. E é importante a gente preservar o patrimônio histórico e cultural, preservar a cultura, preservar os nossos museus, frequentar os museus, é importantíssimo, porque é uma forma de transmitir essa história para aqueles que estão chegando, principalmente para a juventude. E a nossa história do Brasil é riquíssima em fatos e atos. E até porque o parlamento fluminense teve até pouco tempo ali no Palácio Tiradentes, do lado do Paço Imperial. Palácio Tiradentes, ex-cadeia velha. E junto com o Banco do Brasil, com o Museu Histórico Nacional, entre outros, formam o corredor cultural do centro do Rio de Janeiro. Como vivemos hoje, na era digital e no momento político, de narrativas as mais diversas possíveis, e a senhora é testemunha ocular da história, da sessão triste do final da tarde de ontem, como aqui prevalecem narrativas e não a verdade dos fatos. cada um discursa para o seu próprio público, e não para esclarecer de uma forma geral a sociedade fluminense. Achei que devia vir aqui a plenário exatamente para realçar a importância do Museu Histórico Nacional, conclamar a visitação, porque só se pode avaliar de fato o espaço arquitetônico histórico, os átrios e toda a exposição que lá tem, indo-se lá, porque sem ir não se consegue verificar a importância. Mas até hoje existe também a visita digital, até por meio digital, pode o museu ser visitado. E concluindo, senhora presidente, é importantíssimo, e a senhora é da mesa diretora, que o trabalho que está sendo feito no restauro do Palácio Tiradentes, restauro implica dizer colocar o Palácio Tiradentes com a mesma configuração histórica que ele tinha quando foi inaugurado. E esse restauro já formou gente para trabalhar no restauro, para que, num curto período de tempo, que eu não sei dimensionar, o tempo que for necessário, seja o nosso Palácio Tiradentes um centro de visitação. Pelo belo acervo que representa o palácio em si, sob o ponto de vista arquitetônico, mas também os acervos históricos que podem estar contidos em diversas exposições no âmbito do mesmo, integrando o que eu chamo desse belíssimo corredor cultural do centro histórico da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu queria fazer esses registros rendendo as minhas homenagens ao Museu Histórico Nacional pelos seus cem anos de existência, prestando serviço à sociedade carioca, fluminense e brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada, deputado. Não havendo mais oradores escritos, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. A presidência irá reabrir a sessão, pois o deputado doutor Serginho estava inscrito, mas por questões do elevador, a demora na descida, o mesmo não conseguiu chegar a tempo nos minutos. Está reaberta a sessão, o orador escrito, é o nobre deputado doutor Serginho. Obrigado, tia Ju. A sensibilidade de uma mulher à frente da presidência é algo diferenciado. Agradeço o carinho da senhora podendo abrir a sessão para a gente poder externar. uma pauta que é muito importante e cara a todo o Rio de Janeiro. Nós demos entrada no projeto de lei que visa acabar de uma vez por todas com a necessidade de se ter que buscar novas licenças para veículos de gás natural em decorrência da simples transferência desse veículo automotor para outro dono. Imagine vocês isso tem um fim único de se buscar arrecadação sem nenhuma natureza e proveito de buscar a segurança do usuário uma vez que quando há a vistoria do veículo que se utiliza do gás natural veicular ele tem uma validade de um ano. Se esse proprietário vende esse veículo tem que se certificar novamente essa validade dentro desse prazo. É um verdadeiro absurdo que prejudica cada vez mais o contribuinte que prejudica o fluxo de venda de automóveis porque é mais uma burocracia e o Estado deixa de arrecadar a tributação da circulação de mercadoria. Então nós damos entrada hoje no projeto de lei que visa acabar com uma máfia existente dentro desse processo. é preciso modificar a legislação e otimizar cada vez mais a tramitação do comércio a tramitação da venda de veículos sem que haja esses entraves para a população. Normalmente e usualmente senhora presidente quem tem o gás veicular são pessoas que tem menos condições. Porque a pessoa que tem muito dinheiro não está preocupada com consumo de combustível e essa pessoa que se utiliza do carro com GNV quer vender o seu veículo e aí tem que pagar mais uma tarifa mais uma certificação uma coisa que realmente afronta o consumidor sem nenhuma razão lógica de se buscar a segurança daquele usuário. Porque se já é uma certificação com validade de um ano essa certificação tem que estar vinculada ao veículo e não ao seu proprietário que não tem nada a ver com a máquina. A gente tem que cuidar do ser humano é do ser humano que nós temos que proteger. E por outra ordem já pensando na inserção cada vez mais de tecnologia e inovação no estado do Rio de Janeiro nós apresentamos o projeto de lei para zerar o ICMS da produção de energia solar. algo que a gente tem que gerar cada vez mais uma energia autossustentável há uma bandeira ecológica para isso para esse fim e por que não a gente gerar essa tributação e cada vez mais incentivar a produção de energia limpa já que há tantos incentivos para que a gente possa melhorar o fluxo de energia dentro da nossa rede por intermédio de energia solar por que não zerarmos o ICMS incentivando cada vez mais a produção de uma energia limpa protegendo o meio ambiente e fomentando uma economia inovadora é para isso que a gente apresentou esses dois projetos de leis que tem essa finalidade de sobretudo preservar o meio ambiente assegurar o consumidor de entraves existentes e burocráticos e mais do que nunca fomentar a nossa economia muito obrigado muito obrigado senhora presidente pela deferência que Deus abençoe o nosso estado do Rio de Janeiro não havendo mais oradores inscritos a presidência suspende a sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão do Rio de Janeiro